Este ano foram contabilizados 563 assaltos a ônibus em São Luís, um pouco mais que o ano passado, onde aconteceram 427 assaltos. O aumento é negativo, é claro. Por outro lado, houve redução nos últimos meses. Em outubro, aconteceram 110 assaltos a coletivos. Em novembro, caiu para 81 e este mês, que já está praticamente na metade, foram cinco. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, a redução é resultado das ações preventivas da polícia, que vem cumprindo com um acordo firmado com a categoria durante uma reunião no dia 6 de outubro. Aconteceu uma redução bem considerável, levando em conta que no mês de outubro foram 110 assaltos e em novembro nós tivemos 81, então houve uma redução. A gente considera um número muito alto ainda. A gente entende também que a polícia está realmente fazendo aquilo que foi comprometido. Tudo aconteceu com a questão de intensificação das brides. Nesse conjunto de medidas, além de barreiras policiais e abordagens durante as viagens, foram cumpridos 20 mandados de prisão. 2 mil ônibus e 50 vans foram abordados. Mais de 3 mil pessoas foram revistadas. 16 armas brancas e uma arma de fogo foram apreendidas. Este é um balanço só do mês de novembro. A operação segue intensificada nas vias de maior vulnerabilidade. A ideia é garantir tranquilidade durante as festas de fim de ano. Nós fizemos uma força-tarefa muito grande que se distribuiu em vários pontos específicos. Primeiro, para fazer um georreferenciamento dos crimes. Nós identificamos as áreas de entrada, as áreas em que ocorriam os assaltos e as áreas de descida dos criminosos. A partir daí foi programado o policiamento ostensivo que foi tocado pela polícia civil e pela polícia militar. A partir daí foi programado o policiamento ostensivo que foi a presença de um dos crimes. E aí E aí